Então, meninas, hoje é meu aniversário, né? Iniciando o vlog agora, não sei se você tá no início, se tá no meio aí do vlog, tá? Eu decidi gravar esse vídeo agora, rápido, então assim, do nada, né? Hoje é meu aniversário e aí eu passei o dia bem reflexiva, sabe? Triste de um lado por não ter mamãe, feliz pelo outro, agradecendo a Deus pela minha saúde, né? Por estar viva, né? Tantas pessoas perderam a vida, né, gente, esse ano. E eu tô comemorando mais um ano de vida, então é motivo de muita alegria, né? E aí, gente, eu decidi que eu não ia na igreja, né? Não fui na igreja, né? Agora é horário, já são nove horas da noite e eu não fui na igreja. Eu queria ficar em casa, aí ficou só eu e Heitor Lucas e foi Tiago com as crianças pra igreja. E a Mô agora ligou pra mim e disse que uma amiga, muito amiga minha, né? Daniele, gente, ela foi pra igreja contando que eu ia pra igreja. Ela tinha comprado umas coisinhas pra fazer lanche na casa dela. E depois do culto, pra mim ir pra casa dela, né? Pra não passar em branco, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Ela se preocupa com todo mundo, ela quer ajudar todo mundo. E ela tem esse carinho muito grande por mim, assim como eu também tenho por ela. E ela falou, Tiago, cadê Mária? Mária não veio. Tiago, ó, Mária não quis vir, quis ficar em casa. E ele fez de tudo pra mim, gente. Saiu até meio bicudinho, porque ele não aceitou de eu ficar em casa no meu aniversário. Mas eu sou assim, gente. Às vezes tem momentos que eu gosto de me... Fica quietinha no meu canto, então... Tá sendo um aniversário bem difícil pra mim, sem mamãe. Então, assim, sabe, gente? Eu sei que lá eu ia ter que conversar, ia ter que dar atenção a bastante pessoas. E eu não tava com a cabeça pra isso hoje. E, gente, resumindo, minha... Aí o Tiago falou, Mô, Daniele tá aqui. Eu vou conversando com vocês e vou pegar uma roupa e ter o Lucas aqui. Aí você falou, Mô, Daniele tá aqui. E ela comprou umas coisinhas pra fazer lanche pra você, que é que você vai pra casa dela. Sendo que sogra ligou pra mim e falou assim... Porque hoje ela passou o dia todo agindo as coisas dela e não me viu ainda. Aí sogra falou assim... Mara, nem te vi hoje, Nora. Você faz um suco que eu vou levar pizza pra gente lanchar. Aí eu falei, ó, Tiago, como é que eu vou pra casa da Daniele? Se sogra ligou pra mim que vai fazer uma pizza... Vai trazer pizza pra gente lanchar. Aí conversaram lá na igreja, lá, e decidimos que nós vamos pra casa de Daniele, né? Parece que tem até alguém me chamando já. Acho que não. Deixa eu ver me chamando direitinho, Mara. Porque eles vão vir me buscar, né? Então eu tô ajeitando a Itolucas aqui pra gente ir pra casa de Daniele, tá? Nossa, da minha amiga, né? E aí, gente... Não sei se vai dar pra me gravar lá pra vocês, porque meu celular está descarregado. Tô falando com vocês, tá até com o freche ligado, mas tá... Acho que 20 e alguma coisa. Então não vai suportar muito. Tá? Mas aí... Mariah tá lá com o celular dela. Então eu vou tentar filmar um pouquinho lá pra vocês. E esse vídeo de hoje, né? Eu emendo com o de amanhã. E amanhã eu gravo outro vídeo. Gravo meu dia de sábado. Pra vocês. Tá bom, gente? Então é isso. Agradecendo aqui já, gente. Vocês tão dando o guarda-roupa. Isso vai ficar escuro. Agradecendo já, gente, o carinho de vocês comigo lá no Instagram. Se você não tá lá no Instagram, gente, corre pra lá, amigas. Tá esperando o quê, gente? Pra ir lá pro Instagram? Gente, eu sempre falei com vocês. O Instagram é bem legal, gente. Tá? E meu Instagram, gente, é Família Rosa Blogs. Já coloquei igual aqui o canal, gente. Tô falando com vocês. Tô tentando, olha só, gente. Tentando achar aqui uma calça peito lucro. Acho que vou botar uma calça nele. É bem legal, gente. O Instagram, vocês vão gostar. Meu Deus! Quase fiquei agarrada aqui. E aí, gente, é isso, tá? Então a gente tá indo pra casa da minha amiga. E... Ah, tá. Agradecendo vocês o carinho aqui no YouTube, né? Na comunidade. Muitas de vocês mandaram mensagem pela comunidade também. E lá também no Instagram, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Gente, que luta pra sair daqui. Mas é que eu tô pegando várias coisas aqui. Ó. Jesus, agora eu tenho que achar um sapato, uma sandália pra Itolux. Vem aqui, Itolux. Bota a roupa. E é isso, gente. Beijo. Vou pitiar esse cabelo. E vou lá pra casa da minha colega e tentar filmar um pouquinho lá com vocês. Beijo. Meninas, bom dia, gente. Não sei se eu dei o início do vídeo, né, gente. Ontem, minha amiga, né, fez uma surpresa, né? Ela começou a ganhar na igreja. Eu não fui na igreja, mas ela, enquanto eu não fui na casa dela, não se pegou, gente. E fez um lanche maravilhoso lá. comemoração ao meu aniversário, né? E foi eu, foi minha sogra, foi meu sogro, foi o Thiago, foi a minha cunhada. E foi bênção, gente. E hoje, gente, é sábado, mas esse vídeo vai ao ar pra vocês domingo, né? Então, vou gravar o restante aí do dia. Agora já são, vai dar, já são duas horas essa tarde, gente. Como sempre, né, todo sábado, ó, a gente vai no supermercado, ó, ali tá a sacola, algumas coisas que eu comprei pra passar, gente, de reposição mesmo, pra passar o início da semana, pra passar a semana, né? Porque é bom o trabalho e aí ele prefere comprar o sábado, né, pra mim não precisar ficar aí no supermercado. Tô fazendo pra mim de fazer aqui agora, gente, um suco de abacaxi. E agora, vamos falar com as meninas, não tô nem comproindo, um suco de maracujá, gente, tá? Foi ele. Eu sabia que era de maracujá, daqui não vai ver o cheiro. E ele é disfarçado, ele fica irritando, aí tô, aí tô, fica gritando. É, sai ali, filho, não é abrir a geladeira? É isso, gente, sábado, né? A sua rotininha de sábado, hoje eu não vou pra lugar nenhum, pra glória de Deus. E vou gravar pra vocês, eu acho, que a gente vai lanchar hoje. Vocês sabem que às vezes eu faço lanche em casa, mas como a gente comeu o hambúrguer ontem, hoje eu já não quero o hambúrguer. Deixa eu provar o suco. Aí vamos ver alguma coisa pra gente comer, é mais tarde, ao decorrer do sábado, eu vou mostrando vocês. Eu quero ir num hot dog. Né, amor? Aham. Gente, então tá, eu vou dar uma parada aqui, porque a Mova quer o carregador, vocês estão no carregador, gente. E daqui a pouco eu volto, tá bom? Aqui é um carregador, dois, né? Mas de mariar, sempre que você vai pedir o carregador mariar, tá sempre descarregado. Seu ladrão tá sempre descarregado. Aí daqui a pouco eu volto, vou falar com vocês. Mais um pouquinho. Meu almoço, gente, ó. Vai ser uma... Eu acho que aqui fala trouxinha, trouxinha de frango, ó. Bem recheado. Bem recheado. E suquinho de maracujá, gente. Vou almoçar aqui pra mim poder aguardar as compras, esterilizar, aguardar as coisinhas, né? Que a gente comprou e também arrumar aqui, gente, dar uma limpeza aqui na cozinha. Lavar a louça, arrumar a cozinha, tá? E daqui a pouco eu volto. Então, meninas. Eu falei que vocês são comprinhas, né? Pra passar a semana. A gente pegou tomate, tá? O tomate tava variando, gente. Tava R$ 5,99, R$ 6,99. E a gente achou por R$ 1,99 esse tomate aqui, tá? Então, assim, economizamos bastante. Aí comprei aqui um quilo de tomate. Aí peguei um alface, tava R$ 0,79. Aí peguei alho. Esse aqui é alho nacional, gente. Ele é grande. Eu até me animo mais a fazer tempero. O alho tava R$ 18,00. Peguei em ame. Gente, eu não vou saber o valor que a gente foi em dois artes frutas diferentes. Foi pesquisando o preço. Peguei cebola, peguei maracujá. Aí que pegamos batata. Compramos, né? Pegar é modo de falar. Batata, limão, abóbora, giló. Que tava caro, mas eu peguei porque eu tava com fome. Tava com vontade de comer giló. E duas abobrinhas, né? Aí aqui são comprinhas lá no supermercado. Pegamos esse biscoitinho aqui, ó. Essa marca Orquídea, gente, muito bom, tá? E pegamos uma calabresa. Pegamos uma linguiçinha fina, defumada. É aqui a manteiga. O milho, uma tapioca. Creme de leite e um guaraviton, né? Aqui pegamos cinco iogurtes. Aqui tem quatro e aqui tem um, né? E dois clubes sociais. E esse pacote aqui com dez biscoitinhos. Dessa marca Fofura, né? Biscotinho de milho e de sal. E acho que aqui também tem... Ah, aqui dentro, gente, pegamos leite. Tá? O leite tava um e oitenta e oito. E pegamos quatro leite, ó. E frango. Aqui é coxa sobre coxa. Tá, gente? Foi isso. Graças a Deus. Pra gente passar a semana aí... E na outra semana a gente já faz compra. Parece que o tempo voou, gente. Parece que foi assim... Tava o ano, né, gente? Parece que foi ontem que eu fiz a compra do mês. A gente já tá precisando repor praticamente quase tudo. Tá, gente? Então é isso. Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês como tá o dia aqui pra fora. Gente, o tempo hoje tá tão fechado. Sabe aquele tempo que você quer ficar só quietinho embaixo da coberta? Colocando, né, um filmezinho pra assistir. O dia tá assim hoje, sabe? Tô gravando um vlog mesmo. Porque eu tenho um compromisso com vocês, né? De postar os domingos. Eu tô postando quase as próximas semanas todas. E é os domingos. Eu só descanso um pouco no sábado. Mas eu não descanso no sábado. Que eu acabo gravando como hoje. Hoje eu tô gravando hoje pra enviar pra vocês domingo. Olha, gente. Tá vendo? É assim. A gente quer alguma coisa, tem que correr atrás. Então o YouTube, além de eu, né... Tem amizade de vocês aqui, né? Pra gente conversar. Gente, é o tanto de roupa que eu tenho que dobrar. Ó, tem que dobrar essas roupas aqui. Tem que dobrar essas roupas aqui. Tá vendo? Mas isso aí é material pra outro vídeo. Mas eu vou dobrar. Esse vídeo hoje... Porque, gente, elas tão meio úmidas. Tá vendo? Até daí eu coloquei elas aqui. Porque aqui tava chovendo. Aí eu coloquei pra dentro. Aí eu vou deixar elas amanhã e eu dobro elas. Deixa elas quietas aí. Porque além da amizade que eu tenho com vocês, né, gente? É um trabalho, né? Uma renda que eu tiro. Então eu não posso desanimar. Gente, olha que fofinho que... Caleb me deu, gente. No meu aniversário, olha. Meu irmão Caleb. Gente, o colega comentou assim. Mara, essa planta... Eu mostrei uma planta pra vocês que tava bem feia. E ela tava lá embaixo, né? E aí ela falou assim. Mara, o nome dessa planta é calachói. Ela não gosta muito de água. Entendeu? Ela é da família dos... Das suculentas, né? Ela falou isso. E, gente, realmente. Eu acho que foi porque você vê que pegou mais nas folhas. No caso é a outra, tá, gente? Não é essa aqui, não. Mas ela é a mesma família. É uma que tá lá embaixo. E foi as folhas dela mesmo que ficou feia. Aí, agora eu já sei. Quando jogar água, eu vou jogar água aqui só na raiz. Essa aqui foi o Caleb, meu irmão, que me deu de presente de aniversário. Aí eu coloquei ela aqui, ó. Porque as flores, ó, tá vendo? Aí aqui tem essa... Ai, gente, de boia. Não sei se é de boia que fala, né? Que, gente, eu amo planta, mas não sei todo o nome de planta, não, tá? Essa aqui sogra me deu essas duas mudinhas. Coloquei essa de boia aqui que ela já tá caindo. Já tá ficando pendente. Tá bonita. E aqui é o planta de batata doce. Ai, me criticou, gente. Aí, todo dia eu venho aqui e, dia sim, dia não, molho ela. Mas tô sempre aqui namorando elas. De olho nelas. Ai, gente, a lavadeiria continua assim, tá? Agora ela só falta mesmo colocar piso, né? Na parede pra me colocar o armarinho. Ai, gente, assim... Às vezes fala assim, ai, mas é uma coisa tão pequena. Uma parede pra colocar piso e tal. Mas, gente, mas tudo é dinheiro. Gente, pra piorar, ó. Ó, o Iago quebrou a lâmpada. Ó, a lâmpada aqui da minha cozinha. Gente, minha cozinha vai ficar mais escura ainda. Tem uma loucinha que eu tenho que lavar, mas eu acho que não vou filmar pra vocês, não. Eu tenho feito vários vídeos aí, né? Eu vou ajeitando aqui a cozinha. Eu vou gravar só, mas daqui a pouco eu volto pra vocês. É, eu vou esterilizar agora, gente. Ah, tá. Falar sobre água. Olha como é que eu tô. Eu não... Eu começo um assunto e não termino. Até fechar a porta aqui que eu vou deitar. Eu vou fazer tanta coisa e eu vou deitar. Gente, que eu tô assim, tô... Ai, cansada. Mas só vou botar as coisas da geladeira ali. Ó, escureceu. Vou botar as coisas da geladeira na geladeira. Esterilizar, vou botar. E essas coisinhas assim. Depois eu arrumo os biscoitos. Gente, aí a água foi quebrar. Foi matar uns insetos que estavam, insetinho, né? Que estavam na luz. Jogou o pau, menino. Jogou o pau, quebrou a lâmpada. Agora eu tô com essa lâmpada. E só, Jesus, essa lâmpada tá muito fraca. Tá, gente? Então é isso. Aqui a memória acabou. Vou dar uma limpeza aqui na memória. Depois eu volto pra falar mais um pouquinho com vocês. Ó, o dia. O dia tá assim. Então, meninas. Como não passa de mágico, ó. Já lavei louça. Ali, deixei um paninho, gente. Que tem um arrozinho ali que eu fiz pro almoço. Aí, deixei um paninho cobrindo ali. Pra não tá quente, pra não botar na geladeira. Mas, ó. Já limpei a mesa toda. Tá escuro, que eu já falei a vocês, né, gente? Essa lâmpada aqui só, Jesus. Tem que dar um jeito na lâmpada. Aí, limpei aqui. Tirei tudo aqui. Guardei tudo. Tá tudo guardadinho. Aqui também tá tudo ajeitadinho. Agora, sim, eu vou descansar um pouquinho, gente. Eu pensei assim, gente. Não adianta eu descansar com coisa pra mim fazer. Então, melhor fazer primeiro o que tem pra fazer, né? E depois descansa, né? Gente, que em casa é assim. Não pode ver um copo que quer botar um papel dentro. Só que esse copo a gente não usa, né? É mais copinho, né? De enfeite. Eu gosto de enfeitar, né? Você sabe que eu gosto de arrumar enfeitadinho. Não pode ver um copo que quer colocar as coisas. Tá, gente? Gente, então agora eu vou deitar um pouquinho. Eita, o Lucas tá lá na sala. Lá pra dentro tá tudo arrumadinho também. Tudo limpinho. O tempo tá pedindo pra descansar. Tá pedindo pro corpo deitar um pouquinho na cama. E... A gente tem a capa de sofá. Maria tirou, colocou aqui. Pra cá também tá tudo limpinho. Ali tá o meu bebezinho de mamãzinha. Né? Aqui tá desorganização. Porque o Lucas, ele fica aqui brincando, ó. Tava almoçando. E fica brincando e tira tudo do lugar, gente. Tá aqui assistindo. E é isso, gente. Vou... Agora eu vou dar um descansinho. Vou deitar um pouquinho lá dentro. Aqui também a Maria já organizou. Gente, bre... Ah, aquilo ali foi eu, gente. Fui pegar um casaco pra Itolucas. E... Pra Iago. E desorganizei aqui. Mas quando eu cheguei, tava tudo arrumadinho. Eu já tinha arrumado. Gente, ó. Em breve, né? Vamos deixar esse quarto aqui irreconhecível. A gente vai ficar outro quarto. A gente vai mudar tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Cor. A gente vai colocar também forro. Vai ficar bonito o quartinho dela. E semana que vem, gente, vai estar alvoroçado também aqui no canal. De aniversário de Maria. A gente vai sair, vai comemorar. Ó. Aqui também tá tudo arrumadinho. Ajeitadinho. A blusa de frio de Itoluc tá ali. E é isso, gente. Aqui também ela já limpou. Então, assim, mostrando vocês que eu vou descansar. Mas tá tudo ok por aqui. Tá, gente? Então, depois eu volto. Eu tava falando com a amor que eu não tô afim de lanchar. Não tô. Ontem a gente comeu hambúrguer na casa da nossa amiga, né? E hoje eu não quero comer hambúrguer. Eu não quero comer Itoluc. Não sei. Acho que hoje eu só vou jantar mesmo. Vou jantar. Comprei de ló. E vou jantar. Gente, vocês entendem? Pessoa que rejeita um lanche pra comer de ló, eu. Vou comer um de lózinho, fazer um bifezinho, sei lá. Ai. Que é isso, gente? Vou descansar. Olha como é que tá gostoso aqui. Escurinho, escurinho, escurinho. Pegar o edredom. Olha que delícia, gente. Agora eu vou ver a novela. Tô assistindo, gente, a novela... A Usupadora. É o novo remake, né? Da Usupadora. E aí... Ela tá passando na SBT, né? Eu soube que tem na Netflix. Não sei se agora que tá na SBT saiu da Netflix. Mas eu tô assistindo no YouTube. Depois que vai ao ar, aí eu vou e coloco pra me assistir. Tô assistindo o capítulo de ontem, que foi o meu aniversário ontem, né? E eu nem liguei muito, assim, no... Não assisti TV ontem, então vou assistir hoje. Por aqui tá tudo escurinho. Que delícia, gente. Daqui a pouco eu volto. Meninas, eu tô aqui fazendo um gilózinho pra me comer. E eu lembrei que foi uma de vocês. Pediram pra me fazer, gente, giló frito. Que eu falei com vocês que eu faço. E pra quem que não gosta de comer giló também, é até bom. É muito gostoso, sabe? Nem parece ser giló. E aí eu comecei a fazer, gente. E eu lembrei. Depois que eu lembrei, ó. Eu cortei ele assim, enrodei ela. Tá vendo, ó? Em rodelinhas, assim, compridas, né? Giló, ó. Compridinhas. E aí, gente, eu coloquei ele no pote. Aqui, vim aqui e coloquei. É... Salzinho de pipoca, mas é o sal que você tiver aí. E um pouquinho de orégano, tá bom? Sal e orégano. E aí fui aqui dentro, coloquei um pouquinho só. Meia colherzinha de trigo. Ó. E mexi, ó. O orégano, gente, dá um toque maravilhoso. Mas se não tiver, também pode fazer. Tá? E... Aqui na minha frigideira, gente, que é bem velhinha. Ignore aí o fogão. É... Eu fui fritando ele, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí você vai virando. Tá vendo? Vai fritando. Agora, é um tipo de Giló, assim... Eu falo que é milanela. Mas, gente, eu não levo o ovo. Mas se você, antes de passar no trigo, né? Temperar ele com salzinho, com oréganozinho. E você quiser passar no ovo, pra depois passar no trigo também. Pode ir. Tá bom? Agora eu vou deixar... Tô tentando virar, mas tô com a mão esquerda. Só deu. É... Agora eu vou deixar ele fritar aqui. Depois só colocar no papel toalha, né, gente? Um papel toalha pra tirar gordura e tal. E eu vou fazer outra coisa ainda, que deixa ele top de linha. Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. Deixa ele fritar. Meninas, eu tô aqui fazendo um Gilózinho pra me comer. E eu lembrei que foi uma de vocês. Pediram pra me fazer, gente, Giló frito. Que eu falei com vocês que eu faço. E pra quem que não gosta de comer Giló também, é até bom. É muito gostoso, sabe? Nem parece ser Giló. E aí eu comecei a fazer, gente. E eu lembrei. Depois que eu lembrei, ó. Eu cortei ele assim em rodelas, tá vendo? Em rodelinhas assim, compridas, né? Giló, ó. Compridinhas. E aí, gente, eu coloquei ele no pote. Aqui, vim aqui e coloquei. É... Salzinho de pipoca, mas é o sal que você tiver aí. E um pouquinho de orégano, tá bom? Sal e orégano. E aí, fui aqui dentro, coloquei um pouquinho só. Meia colherzinha de trigo. Ó. E mexi, ó. O orégano, gente, dá um toque maravilhoso. Mas se não tiver, também pode fazer. Tá? E... Aqui na minha frigideira, gente, que é bem velhinha, ignore aí o fogão. É... Eu fui fritando ele, ó. Ó. Tá vendo, ó? Aí você vai virando. Tá vendo? Vai fritando. Agora, é um tipo de Giló, assim... Eu falo que é milanesa. Mas, gente, eu não levo o ovo. Mas se você, antes de passar no trigo, né? Temperar ele com salzinho, com oréganozinho. E você quiser passar no ovo, pra depois passar no trigo também. Pode ir, tá bom? Agora eu vou deixar... Tô tentando virar, mas tô com a mão esquerda, só deu. É... Agora eu vou deixar ele fritar aqui. Depois é só colocar no papel toalha, né, gente? No papel toalha pra tirar gordura e tal. E eu vou fazer outra coisa ainda que deixa ele top de linha. Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer. Deixa ele fritar. Então, gente, nessa bacinha aqui eu peguei o tomate e a cebola, tá? Agora eu vou temperar. Você pode colocar azeite. Mas pra mim eu não vou colocar porque o tomate, o giló já tá sendo feito lá no... Lá no óleo, né, gente? Então vai precisar de azeite, ó. Coloquei um pouquinho de salzinho de pipoca. E agora, gente, eu vou vir aqui e vou jogar aquele giló que eu estou fritando. Isso aí é pra quem não gosta de giló, gente. Comer pra ver como que fica. Pode comer. Dizer que eu não gosto de giló nunca mais, gente. Nunca mais, né? Agora eu vou pegar ali o giló. E vou colocar aqui dentro. Vocês vão ver como vai ficar. Deixa eu lá pegar o giló. Ah, tá. Na gordura, no óleo lá, gente, eu botei um pouquinho desse temperinho meu pronto, tá? Só pra aromatizar mesmo o óleo lá da frigideira. Oi. Que legal, Heitor. Então, gente, vem aqui, ó, e coloca o giló. Olha. Gente, você não sabe a delícia que fica. Meu Deus. Mãe, não é ovo, mãe? Não, não é ovo não, filha de ló. Gente, fica muito bom. Meu Deus. Faz aí pra vocês comerem. Agora vocês vão colocar um arrozinho bem quentinho no prato. Coloca esse gilózinho, carne se tiver. Se quiser botar um bifezinho, sabe? Um franguinho grelhado. Meu Deus, muito bom. Faz aí, gente, pra ver se vocês gostam. Gente, e detalhe, aqui só tem dois giló. E rende bastante. Quantidade boa. Então, meninas, agora já são nove horas da noite. A gente decidiu fazer uma juntinha mesmo. As crias estão aqui comendo. Eu fiz um arrozinho fresquinho. Fiz linguiçinha, né, filho? Linguiçinha fritinha. Fiz vinagrete, farofa. Eles estão aqui jantando, né? Amores da minha vida. Maria. Maria, mãe, mãe. Aumentar? Olha, o que é que aumenta? Eles não vão lá. Mãe, abre. Abre não, aumenta, mamãe. Mãe, mãe. Tá, aumentei. Eu abaixei pra falar com as meninas. Tô aqui assistindo o Peppa. E é isso, gente. Foi jantinha mesmo, tá? E eu tô ali fazendo a minha, esquentando. Depois que eu mostrei vocês o giló, eu... Gente, tô com a mesma roupa de hoje, certo? Porque eu coloquei a mesma roupa. Eu não soube que ela fique a sejando roupa não, sabe? Fui no centro, eu fui no supermercado, cheguei, tomei banho e coloquei ela. Aí, gente... Vou falar com vocês que eu não tô lembrando das coisas. Ah, tá. Aí, eu fui comer o giló e isso foi às quatro horas da tarde. O giló do jeito que eu mostrei a vocês, que ficou uma delícia. E agora a gente tá jantando. Tá bom? O marido já terminou de jantar. Até o marido jantou hoje, não é de jantar. Até ele hoje que jantar. Farofinha, vinagretezinho. É um churrasquinho com linguiçinha. Ai, ai. É isso, eu vou analisar essa bagunça aqui. E é isso, gente. Desejar uma boa noite a vocês. O blog foi só isso. Mas foi o nosso dia mesmo. Dia de sábado foi esse. Que Deus possa abençoar vocês. O blog vai o domingo. Já pedindo vocês. Não é para não esquecer de deixar o like, gente. Me ajuda muito na divulgação do canal, tá? E seja bem-vindo, né, gente? Olha a escuridão que tá essa cozinha. Amor, segunda-feira eu vou comprar uma lâmpada. Deixa eu ir lá pro banheiro. Peraí. Aí, gente. É... Me ajuda muito, gente. Na divulgação do canal. O like de vocês, tá? Seja bem-vindo. Você que tá... Gente, eu tô chegando bastante chance aqui no canal. Seja bem-vindo, meninas. Que Deus abençoe vocês. Que eu posso estar sempre aí fazendo o conteúdo que vocês gostam, tá? Pra vocês não me abandonarem, né? Que Deus abençoe sempre. Já falei 10 mil vezes, mas, gente, a benção nunca é demais. A benção se derrame até mil gerações. Sua família, os seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que Deus abençoe sempre vocês, tá, gente? Amanhã eu vou gravar outro vlog que vai lá na segunda-feira. Mas hoje, o domingo, é esse vlog, tá? Que foi o de sábado, ó. Beijo, gente. Tchau. Ah, Maria. Não tá vendo Maria? Que sei que muitos de vocês vão se perguntar. Maria, gente, é assim, sabe? Minha adolescentezinha, né? Ela foi visitar a congregação, né? Então, ela foi numa igreja visitar. Foi ela, foi a tia dela e foi algumas tias da igreja. Tá? Então, daqui a pouco ela tá aí. Ela... Até uns 10 e pouco ela já tá aí em casa, tá? Então, ela foi visitar a igreja. E é isso, gente. Agora tem que acostumar, né? Graças a Deus, tá indo pra casa do Senhor Jesus. Que é uma alegria muito grande, né? Então, um beijo, meninas. Deus abençoe sempre a vida de vocês. E até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí